O lançamento dessa campanha nacional pela dignidade dos honorários advocatícios ela não tem apenas o cunho corporativo e a sociedade tem que compreender isto mas compete a nós advogados mostrarmos para a sociedade que uma campanha em defesa da dignidade da fixação de honorários advocatícios é uma campanha que defende sim a sociedade de forma direta porque sempre que nós enfraquecermos um advogado nós estamos enfraquecendo o próprio cidadão a quem nós representamos nós estamos enfraquecendo o direito de defesa desse cidadão o advogado postula em juízo em nome de alguém portanto, na medida que nós estivermos efetivamente fortes e fortalecidos e reconhecidos a sociedade terá profissionais que estarão aptos a exercer na plenitude o seu direito de defesa nós não aceitamos mais hoje que se possa aviltar a verbo honorária porque isto é a sobrevivência do advogado o advogado recebe honorários assim como o trabalhador recebe salário assim como o magistrado recebe subsídio assim como o membro do ministério público recebe o seu subsídio portanto, esta compreensão é que deve ser passada para toda a sociedade nós estamos visitando todas as OABs em todos os estados agora o presidente Tulo aqui em Santa Catarina está aderindo a esta campanha de maneira formal e ainda inovando, criando uma coordenadoria regional da campanha nacional pela dignidade dos honorários aliás, acabei de parabenizar o presidente Tulo exatamente por esta ideia que nós vamos procurar difundir nas demais OABs é muito importante o engajamento do Conselho Federal da OAB das OABs estaduais e das subseções nesta campanha detectando aonde nós tivermos casos de desrespeito a honorários advocatícios a ordem estará presente e agindo buscando, primeiro, conscientizar os magistrados da importância do respeito na fixação da verba honorária sucumbencial e segundo, também, conscientizando os nossos colegas do respeito que devem ter com a nossa tabela de honorários a campanha nacional pela dignidade dos honorários ela hoje tem na sua coordenação a vice-presidência nacional da OAB mas ela tem a participação direta num grupo de trabalho formado pelo presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho que terá a nossa Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas recentemente criada nesta gestão que terá a nossa Ouvidoria Nacional de Honorários também recentemente criada nesta gestão onde nós estaremos recebendo denúncias de aviltamento da verba honorária e também terá participação da Escola Nacional da Advocacia e da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas estas quatro comissões juntamente com a direção do Conselho Federal e juntamente com as seccionais estarão agindo de forma concatenada de forma articulada a buscar sempre, em todos os momentos combater aviltamento de honorários advocatícios E aí E aí E aí E aí O que é isso?